Diz pra ficar muda Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa de um retoque total Vou transformar o seu rastro em arte final Agora não tem jeito Tentar uma suada cada um Por si você com mim e mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como sempre é melhor Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como sempre é melhor Diz pra ficar muda Faz cara de mistério Tira essa bermuda Que eu quero você sério Tramas do sucesso Mundo particular Solos de guitarra Não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa de um retoque total Vou transformar o seu rastro em arte final Agora não tem jeito Cê tá numa suada cada um Por si você com mim e mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como sempre é melhor Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como sempre é melhor Uh, eu quero você como eu quero 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 Amém.